Olá pessoal, Cirilo Cavalho aqui, e hoje na bancada o mini processador da Mondial, o Turbo Pratic de 300 watts de potência. Por sinal, a gente já avaliou alguns outros mini processadores no passado, vale acessar o link aqui em cima e ver os outros produtos, comparativo, preços, avaliação completa, comparar com esse aqui, caso não seja do interesse de vocês, ele. Por sinal, preços também estão na descrição, comprando por ali ajuda a gente e não traz custo extra para vocês. E hoje, detalhes deste Mondial aqui. Vamos lá! E aí pessoal, o Turbo Pratic está um pouco maior do que grande parte dos mini processadores que a gente já avaliou. Ele está próximo do Up & Down da Ossio, que a gente avaliou não muito tempo atrás. Até achei interessante que a Mondial colocou na caixa, 500 ml de capacidade, seria o volume útil e não o volume até a boca, como normalmente descrevem. E é importante seguir, porque aqui nos testes que a gente faz, a gente vai até o limite e no centro desses mini processadores tem um buraco muito mais baixo do que no topo. Se você passar muito desse volume útil, pode transbordar pelo centro. Por sinal, transbordando pelo centro neste produto, vai acabar entrando um pouco de líquido dentro do eixo e provavelmente lá dentro do motor. Então, poupem gente! Aqui nos testes que a gente fez, chegou até perto de 650 ml antes de transbordar. Mas como tem uma marcação clara aqui em 500, não custa seguir para ser precavido. Por sinal, tem uma marcação em dois lugares aqui, 500 ml e 250 ml. A marcação está bem boa, colocando a lâmina dentro e medindo, deu certinho 250 e 500 ml. Então dá para usar como marcador tranquilamente. A Mondial tem outro mini processador, muito mais simples, muito menor. Este aqui, ele vem em preto, como aqui, e em vermelho. E aí o seletor também é vermelho, essa tampa dosadora também é vermelha, mas o copo aqui é igual, transparente, com a lâmina cinza da mesma maneira. O conjunto lembra bastante um liquidificador em miniatura. Todo o corpo aqui até combina com alguns liquidificadores deles de volumes grandes, com esse desenho de corpo meio quadrado. E aqui o seletor tem só uma velocidade e o pulsar já é bastante coisa. Muitos mini processadores só tem o pulsar e aqui pelo menos você consegue manter ele ligado continuamente. O conjunto está com acabamento razoável, o plástico é polipropileno, risca fácil, é mole, mas não tem muitas deformações. O seletor aqui tem um leve toque em inox, é de boa qualidade, o movimento dele é bom, bem suave e o acionamento também é rápido. Logo eu vou ligar para vocês verem um pouquinho mais. Ele tem 23 de altura, 18 de largura e 18 de comprimento. Pesa muito próximo de 1 kg, tem um cabo de alimentação que pode ser enrolado embaixo, não é complicado de enrolar e também você consegue travar o plug. Tem 1 m de comprimento de cabo, deixa eu ligar aqui para vocês. Ele tem um alimentador, uma tampa dosadora em cima, com 5 cm de largura e a tampa é levemente cônica com furo no centro, para aqueles que querem fazer dosagem de óleo, fazer maionese ou algo do gênero. O copo em si, ele é de acrílico, poderia ser um pouco mais grosso, ele tem 2 mm de espessura nas áreas mais finas, assim mesmo está mais grosso do que grande parte dos mini processadores do mercado, mas tem que cuidar se derrubar a grande chance de quebrar. O acabamento dele está bom, o encaixe no topo está bom também. Essa tampinha ela encaixa quase sem interferência, ela fica solta aqui em cima, depois de fazer esse processo aqui umas 50 vezes provavelmente vai ficar já totalmente solta. E aqui embaixo ela trava em duas posições, mas eu só vou fazer ela ligar nessa condição aqui para os destros. Para os canhotos é possível encaixar aqui, ela fica travada como se fosse funcionar, mas o acionamento está deste lado e não vai funcionar. É só bom saber, existe só uma posição específica, na tampa tem essa aba aqui mostrando que tem uma posição só, assim mesmo, se você quiser fechar, é possível colocar ela em outras posições. A lâmina é uma peça única, algo que agradou, que não tem emendas em nenhum lugar, nenhum parafuso, mas não é muito simples de limpar. Ela tem várias nervuras e ela encaixa em seis posições diferentes, o que fica prático de encaixar internamente. Quando você trava aqui, ela até parece meio solta, mas não vai ficar solta porque assim que você encaixar a tampa, ela vai ficar bem presa aqui dentro. Até eu liguei rapidamente, mas vale a pena vocês ouvirem, tudo bem que o microfone está aqui, vale vocês olharem no site e aí vocês conseguem ouvir o produto com mais clareza, em estéreo, mas dá para ter uma noção aqui. Primeiro o seletor, ele é bem prático de acionar o pulsar, a resposta é boa, mas ele tem um barulho agudo que para muita gente pode ser que incomode. Em termos de amplitude sonora, ele está muito parecido com os outros mini processadores que a gente já avaliou, assim mesmo, este tem esse ruidinho que grande parte dos outros não tem. Por sinal, falando um pouquinho mais de desempenho, o conjunto tem uma ótima velocidade, facas bem afiadas, cortam muito bem tudo o que a gente colocou aqui dentro. Batemos legumes, batemos ingredientes moles, alguns bastante duros, como mandioca, um teste padrão que a gente faz aqui. Em cubos, 100 gramas e 300 gramas, tudo ela bateu com facilidade. Depois a gente desidratou, fez farinha, o produto se saiu bem. Por sinal, quando batendo grãos, aveia, ela se saiu bem acima da média e quase todas as outras que a gente já tinha avaliado. E quando fazendo óleos de novas, amendoim, aí a coisa muda um pouco. Não que ela não entregou, bateu amendoim e fez pasta de amendoim. A gente fez 100 gramas e 250 gramas e entregou nos dois resultados, mas ela quase ferveu. Em ambos os testes, você precisa de perto de 3 minutos, 3 minutos e meio para transformar em pasta. E o conjunto não é feito para isso. Por sinal, no manual, eles citam que só pode ligar por 30 segundos e tem que deixar descansando por 5 minutos. Nesse caso, eu diria que não é absurdo fazer isso para conseguir garantir uma vida útil grande para o produto. Deixar ligado 3 minutos aqui, gente, não dá para ficar fazendo isso, o conjunto não vai aguentar muito tempo. Por mais que ele só bateu 200 watts durante esse processo e tendo 300 watts, o motor não é desenvolvido para ficar funcionando por muito tempo. Então, tahine, grão de bico, pasta de amendoim, não é um negócio fazer aqui, é trabalhar rápido e fazer cortes em menos de 30 segundos. A boca no topo não é para você ficar colocando alimentos muito grandes, tipo uma cenoura e esperar que ele fique fatiando lá dentro. É para você colocar cubos pequenos só para ir alimentando aos poucos. Se você colocar um objeto muito grande, pode desbalancear e realmente o produto desbalanceando anda. Então, muitas vezes vale a pena segurar ou pulsar o conjunto no começo para depois ligar por tempo contínuo. Quando se tratando de limpeza, o conjunto agradou, é prático de limpar na jarra ou no copo, não tem muitas nervuras aqui dentro. Em muitos dos processadores tem vários cantinhos que acumula sujeira e aí fica chato de limpar. Internamente aqui também não tem nervuras, então também fica prático de passar uma esponja. Por sinal, a esponja do lado lisa, senão vai riscar todo esse conjunto rapidinho. Algo que não agradou é esse espaço aqui, que é o ponto onde aciona o travamento lá embaixo. Tem uma mola aqui e todo esse espaço é possível entrar líquido e quase fica acumulado. Tem um furo, mas se entrar água suja, gente, não tem o que fazer. Vai começar a criar bolor, sujeira aqui, nada legal. Podiam ter feito isso aqui diferente. E a lâmina também tem várias nervuras. É normal esse tipo de coisa para facilitar o movimento. Assim mesmo, esperava de repente alguns cantos menos retos para facilitar a limpeza, principalmente quando você é batendo alguma coisa oleosa. Agora, no conjunto externo, é tranquilo de limpar, não tem quase cantos. Então fica simples. Lembrando novamente, não deve deixar passar desse limite de água que pode entrar aqui. E aqui tem uma fresta, a gente pode acabá-la dentro do motor e aí não tem o que fazer. No geral, a utilização do conjunto é prática. Para montar ele é prático. Muitos desliniprocessadores você não consegue montar ele e depois inserir no corpo. E aqui é bem prático por essa lâmina se encaixar em várias posições. É um conjunto seguro pelo travamento. Aqui dentro, claro, você tem acesso. Então tem que cuidar um pouquinho mais do que você vai inserir dentro do produto. Os pés são de borracha, mantém o conjunto estável. Mas como você tem essa liberdade de ir colocando muitos alimentos enquanto está funcionando, pode andar, então vale segurar. Cabo de alimentação, como eu disse, um metro, sai por trás, tem um alívio aqui. O que é interessante para não quebrar o cabo com facilidade. Por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham curtido. Acesse o site, comparem ele com o outro ou com vários outros que a gente tem por lá. Assine o canal, gente. E comentem aqui dúvidas, o que eu esqueci de falar, o que vocês gostariam de saber a mais. Estamos aí para conversar. Nos vemos na próxima e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí